Salve galera, bem-vindos ao meu canal Estou aqui trazendo um estilo de vídeo diferente Quero fazer um teste aqui com vocês Se vocês gostarem e curtirem essa estratégia Pode estar fazendo Quero dar uma repaginada e mudada no canal Fazendo mais notícias Mais vídeos Mais reacts Mais tudo isso Eu quero começar aqui com uma notícia não tão boa Para nós gamers E principalmente para quem é fã da Nauri Acho que para quem é fã não vai ser tão problemático Estou aqui com um vídeo De The Last of Us Porque está acontecendo o seguinte galera Desde que foi anunciado The Last of Us Remake Parte 1 Reimaginado Que foi refeito e etc Que é um remake Do remake Que muita gente Teve contradição Porque achou que não deveria Não precisaria ter um remake Porque o original já é muito bom Que eu concordo Aí fizeram uma Remasterização Com umas aspas Que ficou perfeito Para o Playstation 4 60fps 4K e etc E agora Eles estão refazendo Para a geração nova No Playstation 5 E o que acontece O jogo Ele não para de ter vazamento Está rolando vazamento Atrás de vazamento E recentemente Saiu aí Uma gameplay E deixou a galera E deixou a galera Furiosa Muitos Deixaram Muitos ficaram Muito Bravos Por que? O que acontece? A Naughty Dog Eles falaram que Essa Remasterização Essa reimaginação Eu não digo Acho que não é uma reimaginação E sim É um remake É um remake melhor Porém A ideia é que Eles irão trazer Novas experiências Para os jogadores É algo novo Novo Mais do que a gente Já está acostumado Porém Esse vazamento Que saiu Uma gameplay Mostra exatamente Como é O jogo Como já é feito A única coisa Que tem de diferença É os gráficos melhorados E algumas animações Diferentes Assim O resto É gameplay Igualzinha Idêntica Não tem nada De novo Entendeu? E muitos Falam que É só O lance do capital Para vender mais Porque Na minha Sincera opinião Não haveria necessidade De fazer Um novo The Last of Us Bom galera Vamos dar uma olhada Aqui no gameplay Né? Pode vir aí Gatilhando Gatilhando Né? A arma A vida Do marco A gente vê Que Ele tá Mais bonito Né? Gáfcos Etc Eu vou deixar O link Aqui embaixo Desse vídeo Que eu tô vendo Que vocês Podem acessar E quem quiser Ver aí 60fps 4k Mais nítido Melhor Tá? Pode Vocês acessam Na descrição Do vídeo Eu confesso Pra vocês Assim Eu joguei Eu joguei O Esse O The Last of Us Né? O primeiro Na época do Play 3 Joguei novamente Ele remasterizado No Playstation 4 Às vezes O que me incomoda Um pouco É o lance Da Ellie Ficar o tempo Todo Atrás de você Tá ligado? Porque O que que acontece A Ellie Às vezes Ela tem Umas animações Muito esquisitas Pelo fato Dela ter que Ficar te acompanhando O tempo todo E às vezes Dela se escondendo Dela Dando cover E etc Saca? Às vezes Acaba fazendo Tendo umas animações Muito Muito esquisitas Tipo assim A grande A grande Treta Dessa vez É porque Tipo assim Eles estão Eles prometeram Né? Uma Uma forma De jogar Com Cenários Estendidos Abertos Olha a água Que legal ali Assim O jogo Tá bonito Não é de se negar Mas é o mesmo jogo E o maior problema É pelo preço Que é full price Tá ligado? Esse jogo No mínimo No mínimo Teria que Ter um valor Bem reduzido Um desconto Pra quem Comprou Já tem a versão Que legal a animação A animação É legal Os gráficos É bem realista Eu sei um pouco Gore Às vezes Tirou Tirou Você Eu já ia Na maciota Atrás E pegava O cara Também A parte De customização E Isso aí Veio Do The Last of Us Parte 2 Né? Pode ser Não pode ser Que isso Seja A experiência Nova Sabe? Bom Eu vou deixar O link Aí na descrição Do vídeo Pra quem quiser Assistir o vídeo Completo Aí 4K 60 FPS E tal E eu quero saber De você O que você acha A respeito disso? Você acha que Tá certo? O preço? Saca? Você acha que Vai ser um jogão? Acho que jogão Um jogão vai ser Mas eu acho que vai ser Mais do mesmo Vai ser o que a gente Já conhece Óbvio que eles Não podem mudar A história Né? Mas É Eu fico curioso Pra saber O que é Essa nova experiência Né? Essas Experiências Ao jogar The Last of Us Que é Remake Do Remake Bom Comenta aí O que você achou Se você gostou Quem é novo Se inscreve no canal E clique em gostei Ative os sininhos Pra não perder nada E é nóis Valeu